Hi hi! Hey Antony! Onde você quer voar, mano? Antony, tem que ter alguém pra tirar o peso aqui, né? Tem. Calma aí irmão, bom dia, tudo bem? Tudo bem com ti? Tranquilo, é tu? Não, não, aqui, aqui Não precisa se preocupar com o freio não, pode sentar o freio Ok E a outra cabeça aqui Beleza Ok, esse cara faz uma lista de check-list Ok Preso, preso, preso Vamos junto, eu vou com o Chego Preso, conexão, planta um de vela, preso Preso, perna, ventral, capacete Desenvolvindo a bola Tá com o rádio não? Tô, vou lá pedir o primeiro Confio 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 Seu carato Obrigado Seu colar debaixo, faz ar Obrigado Obrigado, irmão Vai tirar o peso lá Sim Tem pra rolar? Hã? Vai tirar o peso? Pode tirar o peso aqui Espera, vai tudo ok aqui? Pega pra trás só Vai Vai lá na cabine lá Direito pra esquerda Vamos olhar em frente, então Ok, agora vamos ver a posição Vamos olhar em frente Ok 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 Eu ganhei? Sim Como nós fizemos Como nós fizemos Sim 1 2 3 Go 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 Olha isso Muito incrível Ok Ok, agora vamos Aqui 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 A câmera Porque... Oh, sim Em suas mãos Eu sou o piloto Eu não posso fazer a sua face É muito sério É normal Toda semana eu faço isso Olha Olha É maravilhoso Wow Wow Ok, se você quiser, você vai fazer a sua mão Ah... Essa mão A esquerda da mão E a outra mão do carro E a outra mão do carro Você está em sua posição toda a hora Quando você está perto da terra Você está perto da terra Você usa essa mão para levantar a terra Ok Até que eu venho, não toque a terra Ok Ok Estão prontos Estão prontos? Estão prontos? O que é isso? O que é isso? Sim! Eu estou ok! 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 Eu estou ok!